E aí pessoal, beleza? Aqui é o Vitorino e trazendo aqui outro gameplay de Skyrim E eu vou subir o morro agora, né? Vou chegar até o templo Então vamos lá Ah, eu queria falar desculpa porque eu assisti o meu vídeo do Star Trek e eu não gostei de assistir Porque... Ah, o jogo também não ajudou Ah Olha só uma Isso é muito bom Daí eu... Ah, sei lá, eu não gostei do gameplay de ontem não, né? Segunda-feira Daí eu vou tentar não trazer mais gameplay assim Daí eu prefiro ter gastado tempo gravando, mas sem postar Do que postando um vídeo ruim Ah, vou... Vou conseguir Ah, é... Agora que eu lembrei Eu posso... Quando eu bato o Nelson com a espada de gelo eles comam devagarzinho Mesmo assim eles são mais rápidos que eu Eita, tem uma mulher aí É mulher? Não, é um homem Desculpa, quem é você? Tenha um olho para os wolves, se você está indo para o caminho para o High Hrothgar Não, eu não quero comer dessa coisa Não, eu não quero comer dessa coisa Iê Ah, meu, não tem um lobo, tem um monte de coisa O bicho... Ai, ai Eita, esse aqui é mais forte, mano Tchau É, daqui é de gelo, você deu para ver... Você deu para ver... Deu para ver que ele... Matou um... Gol... Sei lá, esqueci o nome desse bicho aí E... E ele era maior também E... Não falta muito Acho eu Ah, é daqui já é mais rápido Só foram duas porradas nele e ele já caiu Vamos lá, estamos quase Vamos conversar com uns caras da... Um cara de barba cinza É o nome dele, né? Deixa eu ver... É isso aí, barba cinza Nossa, eu não queria... Não sei da onde também colocaram um apelido dos caras assim e os caras ainda não deixaram Se um monte de gente viesse atrás de mim, querendo... Querendo um monte de coisa, eu não queria que os caras me chamassem de barba cinza Só se fosse um pirata Só que infelizmente eu não sou Não posso andar de barco E tem um barulho E tem um bicho ali E tem um barulho E tem um barulho E tem um barulho E... Vamos... Não, eu vou... Eu tô com medo Vou ficar só até aqui Vou ficar só até aqui Olha quanta gente já subiu Não me parece E tem uma pata de urso aqui na frente, ali em cima Que que é? Tem um cara aqui sentado Quer ver, agora que eu falo que o cara é uma mulher Que que você... Que que você... Que que você... Que que você... Sim? Tudo bem, então Nossa, tem cada pessoa louca... Ela podia ficar lá embaixo Ela quer subir até aqui Só subir porque eu sou o Dragonborn, daí eu possa Não, eu posso não, eu tenho Nossa... Até eu tô cansado já de subir Ih! Que da hora Ele não me viu, né? Me viu Bacana Morri Hehehe Nossa, agora vai ter que subir tudo de novo Que vai até o último save É E aí Último save foi quando eu comecei o vídeo Nossa, que da hora, hein? Ficar o vídeo inteiro só pra subir esse morro Quando eu chegar ali em frente ele de novo Vou ficar... Vou salvar o jogo pra quando eu morrer Nossa... Agora tô triste Olha só Olha só quanta gente subiu Por quê? Ai... O bicho voou em mim Eu fiquei olhando ainda pra cima Eu não vi ele Talvez quando... Talvez quando... Na gravação Quando eu for ver Eu veja Veja Eu... É... Tá certo Foi certo É... Nossa... Que beleza Eu não consigo nem matar mais esses... Bode... Não é um bode isso Não sei o nome É que o... O ar tá rarefeito aqui em cima Daí eu não consigo pensar direito É... 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 No... Olha que da hora Primeira vez que eu vejo a lua Ó que da hora Quase tão bonito quanto eu É... 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 Pelo menos, da outra vez, antes desses Frost Troll que eu morri, tinha uns dois tigres dentro de sabre. Ah, eu devo ter magia de fogo, né? Eu não queria até que não... Eu ainda saí dando golpe poderoso no Frost Troll e não tiro nada na vida dele. Ah, não, não vou morrer. Ah, tá. Achei que deu-se muito a novo. Qual é isso? Quatro. Ah, se eu morresse de novo eu chorava. Chorava. Até desafinei. Ah, agora estou trocando de arma mais rápido. E daqui a pouco eu vou precisar reparar essa arma pra continuar dando dano de gelo. É que vai ter mais lobos, se não eu já colocava o arco. Ih, a mulher não tá aqui. É aqui que ela tava, não era? Da outra vez? Também deve ter morrido, coitada dela. Ah não, não era não. Aqui foi onde eu achei que eu tinha ouvido o barulho. Nossa, ainda falta muito pra subir. Por quê? Vem comigo. Ah, como o save não mata ninguém, né? Vou dar um save aqui. Em cima desse? Pode ser. Pronto. Já dei um save. Nossa, esse terminal aumenta muito devagar. Preciso de uma dura leve logo. Depois que eu aprender aqui esse... Acho que esse daqui é o Fus rodar, não é? Não sei. Eu não sei muito de Skyrim. Mas daqui é onde eu vou aprender aquela lá de correr. Eu acho que eu já vou pra guild dos assassinos. Não. Dos ladrões. De lá eu vou pegar uma armadura leve e boa. Aí a mulher. Vamos ver. Dá pra eu roubar ela? Não pense nem sobre isso. Rida. Vamos ver o que ela tem. Dinheiro. Nossa. Mulher sobe aqui no... No monte de neve. Só com um escudo, uma faquinha e um monte de livro. Agora, não sei o porquê. Oh, que legal. Ah, já deve ser ali mais ou menos. Colocar o arco. Colocar em primeira pessoa. E vou correr muito. Cadê ele? Ali. Nossa. Eu sou muito bom. Droga. Nossa. Acertei ele de novo. Mentira. Agora vou levantar, né? Ih, droga. Agora desesquevou. Não, por favor. Não. Me bate. Me bate. Vou tirar ele pra minha pessoa e vão fugir. Ih, droga. É porque eu deveria ficar recuperando. Ai, 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 ai. Ah, não. Poção. Vamos ver se tem uma poção aqui. Boom. Eu vou correr. Ah, deve ter magia de fogo. Na vida dele fica recuperando. Eu não guardo isso. Vou usar a magia. Não. Vamos bater. Não, vou morrer. Não, não quero. Vou abrir até o espacate. Tô vendo que eu vou ficar preso aqui. Não consigo passar dele. Já sei, vou fazer... Vou... Não sei como. Mas vou tentar. Porque vai ser o único jeito de eu conseguir. E... Tentar jogar ele do morro. Daí acaba, já era. Não tenho mais... Eu acho que agora vou salvar um pouco mais perto. Eu devia ter salvado quando cheguei em frente o... Frost Troll. Ih, já tá perdendo o brilho em minha espada. Vou ver se ela consegue me ajudar. Daí eu deixo ela pra morrer. Daí eu subo. É pra um bem maior. Eu vou sair para os wolves. O que você quer, cat? Hum... Jogando as passas. Meditando sobre as emblemas. Eu faço essa viagem todos os anos. Tudo bem, então. Por favor, né? Isso. Vamo ver. Vish. Acho que dá pra ele subir de volta aqui. Ah, o importante não é fazer ele morrer. É fazer ele sair do meu pé. Vou deixar encher a estamina. Que eu vou correr muito. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vamo ver. Vamo ver se eu consigo ter uma estratégia covarde aqui pra matar ele. Você consegue subir aqui? Isso. Acho que já gremia um pouquinho. Não. Nossa, eu não morri não. Desculpa. Não queria te ofender. Não, ele não pode subir. Vou subir aqui. E agora? Cadê ele? Ah, eu não posso cair. Se eu cair já era. Ui! Tá com medo? Não, não. Desculpa. Não. Você não tá com medo? Não. Vai só. Isso. Você consegue vir aqui? Você pode tentar. Não, não tenta não. Você consegue. Pronto. Agora eu tô ali atrás. Vou correr. Falou, eu sou muito mal. Por favor, alguém pra me ajudar aqui. Nossa, eu consegui matar um troll. O que que vai ser desse mundo? Dependendo de mim. Coitado. Não vai acabar. Os dragão vão dominar a terra. É aí. Fugi. Nossa, eu sou muito bom. O melhor guerreiro não é aquele que vence a batalha. É quem evita ela. Vish. Agora já tenho minha desculpa aqui. É, aqui é... Aproveitando que ainda não começaram minhas aulas. Não, não tem nada a ver com o que eu ia falar. Eu ia falar estuda e filosofia comigo. Estou muito bem. Acho que eu que tô precisando de aula. Eu acho que eu tô chegando. É, já tá aqui no... Um ponto no... Aquele mapinha aqui ó. Já tá em cima da torre. Então quer dizer que... Já é ali. Minha garganta tá meio ruim hoje que eu acordei cedo. Olha. Ali tem alguma coisa também. Vamos ver no mapa. Deve ser... Esse daqui, não. É, sei lá. É, não é importante. Vamos lá. Agora a gente chega, hein. Finalmente chegar aqui. Não, ainda não. Feio. Ah, já... Ali... Chegamo... Nossa, quanto... Não, nossa eu... Não, vou salvar. Depois de muito esforço. E... Muita correria. Pra conseguir fugir. Não, evitar a batalha. Porque eu sou sábio. Se tivesse alguém rezando... Rezando não. Meditando aqui. Eu ia matar o cara. Não tô brincando. Tá bom mesmo. Não tem ninguém aqui. Sorte deles. Olha. Isso aí é uma recompensa por eu ter chegado aqui. Foi difícil. Eu mereço. Não, não quero mais. Aff, tá vazio o baú. Tá de zoeira. Nossa. A gente deve ter roubado aqui. Aqueles Frost Troll. Aleluia. Chegamos aqui no... Barba Cinza. E... Ué, eu vou parar por aqui. Porque é... Eu vou fazer o teste inteiro no próximo vídeo de Skyrim. Porque o teste é bem longo. Tá porra. O teste é bem grandinho até. E... É isso pessoal. Se... Se vocês gostaram do vídeo. E gostaram de ver eu morrendo. Que não é sempre que vocês vão ver. Clique em gostei. As vezes nos favoritos. Pra me ajudar na divulgação. Porque ainda o canal é pequeno. E precisa de bastante ajuda. E... É isso pessoal. Falou. Até mais.